Eu sou uma obra de arte Criada por Jesus, meu Senhor Eu fui modelado por Deus Com gestos de beleza e amor Eu sou uma obra de arte Criada por Jesus, meu Senhor Eu fui modelado por Deus Com gestos de beleza e amor Eu sou quem primeiro criou Música, forma e cor Eu sou o primeiro pintor Fez o mundo onde estou Eu sou o primeiro escultor Deus criou o mundo animal Deus criou os sons e os astros Fez espaços e real Eu sou uma obra de arte Criada por Jesus, meu Senhor Eu fui modelado por Deus Com gestos de beleza e amor Desde a criação de Jesus Ele me fez especial Deu inteligência pra ter Tons talentos potencial É enquanto eu existir É de Deus a inspiração Para ter a vida Para ter a vida mostrando Seu amor na criação Eu sou uma obra de arte Eu sou uma obra de arte Criada por Jesus, meu Senhor Eu fui modelado por Deus Com gestos de beleza e amor 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 Com gestos de beleza e amor